O Carnaval de Januária trouxe muitos visitantes. A cidade ficou lotada. Resultado, faturamento extra para os comerciantes de vários setores, especialmente para quem trabalhou no circuito da folia. Foram cinco dias de puro agir, alegria e faturamento. Todos os barrios da beira do cais ficaram cheios de foliões. Os comerciantes comemoram as vendas. Superou a expectativa da gente. A gente estava pensando que não ia dar nada, né? Mas, pelo visto aí, esses cinco dias superou tudo a expectativa da gente. Muita gente mesmo, um movimento muito bom. Com um grande número de pessoas e a boa circulação de dinheiro, o evento valeu a pena para quem montou a barraca dentro do circuito. Bom demais, muito movimento. Estamos, assim, com uma expectativa muito boa da venda, vendendo muito. Faturamento foi bom? Muito bom. Mais de lucro, mais ou menos quanto? Em torno dos mil reais por noite. Mas, em torno do movimento, né? Foi o maior movimento? Foi o maior do que o ano passado. Porque o ano passado eu vim com essa máquina, que é a novidade de januária. Eu trouxe em São Paulo, lá. O peço grego era mais capital, né? Então, aqui não tinha. E, esse ano, já passou a ser mais conhecida. A gente veio de comida. O meu, provavelmente, de... Quanto a cena do centro, a mais, do ano passado. O carnaval foi bom para todos. Até para os ambulantes. Foi sim, foi muito bom. Eu vendi, ainda estou vendendo, e pretendo ter acabado na mercadoria toda aqui. Valeu sim, valeu a pena. No ano que vem, estarei aqui de novo trabalhando. Se Deus quiser.